Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 19 de julho, estamos na 16ª semana do Tempo Comum e escutaremos agora e também meditaremos a palavra do Senhor que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da Salvação Nós temos no Evangelho de hoje, desse dia, dado por Deus, Esse texto que, de modo recorrente, ele aparece principalmente nas festas, nas memórias marianas, da familiaridade de Jesus, que Jesus transcende os laços, vamos dizer assim, sanguíneos e coloca isso numa dinâmica de nível espiritual, de vivência da comunhão com Deus. Mas também esse texto, ele também, ele traz uma polêmica que muitas das vezes nós temos algumas divergências, principalmente com os nossos irmãos protestantes, a respeito dos irmãos de Jesus. Creio que é interessante nós escutarmos, porque também a Palavra de Deus, ela com toda certeza é a base de uma verdadeira catequese. É bom entendermos que esta realidade tão delimitada dos papéis dentro de uma família, isso vem um pouco da modernidade. Essa realidade não era tão especificada no tempo de Jesus. Então, quando aqui o evangelista utiliza, tanto que não existia palavras para outros papéis, por exemplo, sobrinhos, primos, cunhados, isso é uma modernidade da linguagem que vem do período moderno. E também, na época de Jesus, se considerava aparente àqueles pessoas que moravam juntos. Às vezes não tinha nem um laço sanguíneo, mas como conviviam e viviam no mesmo espaço, ali também se chamavam irmãos e irmãs. Então, quando aqui é sinalizado os irmãos de Jesus, não necessariamente que Nossa Senhora teve mais filhos, mas com toda certeza eram pessoas que participavam daquele núcleo familiar ou poderiam viver até mesmo na mesma casa, na mesma habitação, porque as casas tinham uma outra estrutura ou pessoas que participavam da vida familiar da Virgem Maria, enfim, daqueles que ali conviviam em Nazaré. Então, isso é para deixar bem claro, porque a tradição cristã, desde a realidade mais remota, nunca sinalizou, não há nenhum resquício de textos antigos que a Virgem Maria teve outro filho a não ser Nosso Senhor Jesus Cristo. E uma outra temática que é essa palavra, que é a temática espiritual, que de fato a realidade da vivência da nossa fé, ela está na prática, no exercício, no discernimento da vontade de Deus. Aqui é muito bonito ver que Jesus eleva essa realidade do parentesco com ele e torna acessível a todos. Então, os irmãos, os pais, enfim, como Jesus fala, aqui são aqueles que se abrem a viver a vontade do Pai. E de longe aqui há uma depreciação da figura da Virgem Maria, porque Maria foi o ser humano que mais fez a vontade de Deus. Santo Agostinho diz que antes de Maria conceber Jesus em seu ventre, ela concebeu em seu coração. O que isso quer dizer? Que ela não só foi um instrumento biológico, Maria foi toda de Deus. Inclusive, o sim dela não foi só para ela conceber no ventre, mas antes ela concebeu a vontade de Deus em sua alma. Que a Virgem Maria possa interceder por nós, para que cada vez mais o nosso coração, a nossa vida, possa ser familiarizada com Jesus, realizando a sua vontade. que Deus te abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.